No Tá Na Mão agora, vamos aprender, olha só, Barba, como fazer um vaso, mas não esses vazinhos, não. É um vaso bem diferente com a nossa querida amiga palmeirense, Renata Claps. Renatinha, conta tudo, minha linda. Dá uma olhada aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, do canal Ideias da Raven, e venho aqui hoje ao Quadro Tá Na Mão, mais uma vez, trazer uma ideia pra você reaproveitar. Eu reaproveitei alguns potes que iam pro lixo e transformei nesse vaso aqui, de uma maneira super simples, que você pode fazer na sua casa. Então, vamos ao passo a passo pra você reaproveitar e não jogar nada fora. Então, eu peguei aqui um pote da cozinha, que tava furado, não usava mais, mais um pote de saladinha, que vem no mercado, tirei o fundo e colei aqui na boca desse outro pote. A tampinha, eu coloquei na parte de baixo, pra fazer o pé do vaso. E nas emendas, eu colei um cordãozinho de bolinhas, pra ficar mais bem acabadinho. Passei um primer, e pintei de branco. Depois, com tinta marrom, dei uma sujadinha de leve aqui nos detalhes, pra dar aquela envelhecida, e um pouquinho de dourado. Peguei uma bandeja de ovos, para fazer um arranjo floral. Mas não vai ser bem uma flor. Eu vou usar aqui as bandejas, pra fazer as sépalas, que eu vou fazer de suporte, para botões de algodão. Elas cortadas, eu vou pintar de marrom, com uns detalhezinhos em dourado. E depois de seco, eu vou fazer bolinhas de algodão, pequenas. Faço várias bolinhas de algodão. E vou colar uma bolinha, em cada sépala. Eu vou usar cola quente. E aqui tem um botãozinho de algodão. Você pode fazer caules de arame, com floral, marrom. Ou usar galhos, como eu usei aqui. Eu colei os botõezinhos de algodão nos galhos, e vou montar um arranjo no meu vaso. Você pode colocar um pouco mais de galhos secos, ou folhas, como eu coloquei aqui, folhas artificiais, para dar uma preenchida maior. Faça bastante botões de algodão, que aí fica mais bonito ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa ideia com muito mais detalhes, se você quiser acompanhar. E também muitas outras ideias estão lá no meu canal do YouTube, Ideias da Re, Renata Claps. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só procurar por Renata Claps, ou Reclaps, que você me encontra no Instagram, com vários vídeos, e em todas as redes sociais. E eu te aguardo também, aqui no Quadro Tá Na Mão, no próximo vídeo, na próxima semana. Até lá, tchau, tchau. Essa nossa Renata é maravilhosa, né, gente? Que coisa mais impressionante. Eu gosto demais dela.